Salve galera ligada no canal de Olho no Jogo, estamos de volta, programação especial Atletiba no Campeonato Brasileiro, o primeiro Atletiba de 2021, o último Atletiba da temporada 2020. Furacão vem em larga vantagem, venceu os últimos três, busca a quarta vitória consecutiva no clássico Atletiba. Galera, saindo do recesso aí de fim de ano, todo mundo tirando chinelinho, exceto o nosso André Ribas, que logo reaparece por aqui. Guilherme de Paula, para a gente começar falando desse Atletiba, acredito que o primeiro elemento a gente tratar pelo lado atleticano da coisa é a recuperação que o time teve. O Atlético foi uma verdadeira montanha-russa nesse campeonato brasileiro, começa com duas vitórias, depois tem na temporada sete jogos sem vencer. Aí encontra um caminho de vitórias com o Eduardo Barros, depois completa onze jogos sem vencer. Reencontro caminho de vitória com o Paulo Autori, cinco jogos sem vencer. Agora já são três vitórias seguidas. Preocupação com a ZR, acredito que esteja resolvida. Será que ainda dá para beliscar algo maior nesse campeonato brasileiro, Guilherme? Abraço piva para a galera que está acompanhando a gente no canal. Feliz ano novo, para quem está acompanhando pela primeira vez em 2021. Cara, dá. Mas para mim a questão do Atlético ainda é o rendimento. Pode parecer um contrassenso, querer ser o chato da paróquia, mas cara, para você chegar num sétimo lugar, por exemplo, que é a situação mais viável para chegar na Libertadores. O Atlético vai precisar de um rendimento acima do que ele teve até agora. E aí eu não estou falando só de resultado, mas com o rendimento você traz ali mais confiança, né? Que o time vai conseguir mais resultados. A diferença para o G7 é de seis pontos. É uma diferença importante. Não são apenas seis pontos. São seis pontos. São pontos importantes, né? Para você tirar, são duas rodadas. O Atlético venceu agora três seguidas e essa diferença está lá, cara. Então não conseguiu enxugar totalmente a diferença para o Fluminense. Por que eu falo sobre rendimento, Piva? Porque o Atlético, e é natural que seja assim por tudo que aconteceu na temporada, o Atlético está longe de ser uma equipe com um grande repertório e com uma grande irregularidade. O Atlético oscila demais e ele ainda é muito dependente de um um... uma versão mais 2016 do que a versão 18 e 19. Estou comparando estilo ou não estou comparando jogador, tá? Porque, claro, vai ter gente que vai falar, pô, Guilherme, tá maluco, velho? Pô, 2018 tinha um elenco gigantesco. Sim, isso é óbvio. 2019 elenco era excelente, mas na questão do estilo é mais 16 do que 19. E aí é um time que sim tem a sua segurança defensiva, né? Um time que não sofre muito gol, raramente também concede muita chance para os adversários. A gente pode até falar sobre isso, né? No jogo contra o Botafogo, aconteceram algumas falhas individuais relevantes e o Botafogo teve chance. O empate no jogo do Engenheiro não seria nenhum absurdo, mas de maneira geral, o que o Atlético tem? Uma organização defensiva muito forte, mas é um time que, com a bola, ainda tem dificuldade para construir desde a defesa, que é uma característica e o time até está tentando fazer isso, mas ele sofre para fazer isso. O Botafogo desarmou o Atlético muitas vezes no campo de ataque, outros times já fizeram isso, então é um... é algo que o Atlético precisa mudar um pouquinho o seu patamar em relação ao rendimento. Não vai cair, cara, já era isso daí, o Atlético Atlético cumpriu a sua missão, a sua obrigação, perdão, que é estar na Série A na próxima temporada, temporada de 2021, mas para rendimento consistente, para você falar, cara, esse time vai conseguir mais coisas, esse time vai arrancar. Eu desconfio mais pelo rendimento do que pela matemática, porque ainda acho que o Fluminense também é um time que vai oscilar, mas tem uma vantagem. Então o Fluminense pode oscilar. E aí você tem o Corinthians crescendo, que também vai brigar por essas vagas. Se virar G8, e se o Palmeiras for campeão da Libertadores, vira G8, aí é muito possível, cara. Aí é muito possível que o Atlético consiga classificar, porque aí eu já vejo um rendimento suficiente para ser oitavo lugar. Pensando em G7, a campanha teria que ser aproximadamente seis vitórias, dois empates, duas derrotas. Claro, aproveitamento é alto, mas também não seria o milagre do apocalipse. Só que, obviamente, é difícil. Nessa recuperação momentânea, Guilherme, o sistema defensivo é quem vem chamando bastante a atenção. Você mesmo já falou sobre isso. É o Atlético mais conservador, uma temporada que a gente muito discutiu ali, o jogo CAP, ou se eu tinha que adaptar ou não. Você já disse, é o Atlético mais próximo de 2016. É o time que vem marcando ali no 4-4-2, não vem dando tantas oportunidades assim aos adversários. No entanto, contra o Botafogo, teve alguns desajustes por ali? É, teve. O Atlético é um time que está marcando bem de maneira geral, tá? Esse estilo, ele está reconsagrando o Thiago Heleno. Isso está muito claro. O Atlético, muitas vezes, aceita ser pressionado pelo adversário. E é o tipo de pressão que... O Altuário já falou sobre isso, não. O jogo contra o Bragantino foi muito isso. Aquela pressão de muita bola levantada na área. Cara, aí o Thiago Heleno é o rei da área. É um cara que protege a área como poucos. Ele não é um zagueiro de um nível altíssimo quando precisa defender com 50, 60 metros às costas dele. É um cara que tem mais dificuldade. Mas na área, quando ele precisa fazer os combates individuais, ele é muito bom, né? Porque ele é muito agressivo nesse tipo de jogada. Cara, ele... Nesse tipo de jogo, nesse tipo de jogo, tá? Porque você precisa avaliar o jogador pelo contexto que ele está inserido. Ele é um dos melhores do futebol brasileiro jogando assim. É um cara que defende a área como poucos. E tá acontecendo muito isso. O Atlético tá passando muito tempo, até pelas vantagens que tá conseguindo fazer nos jogos, né? Sai na frente muitas vezes. E quando precisa defender a área, ele é imbatível. Contra o Botafogo, o Atlético errou muito com a bola. E proporcionou ao Botafogo atacar com a defesa do Atlético desorganizado. E aí é diferente, né? Porque daí você precisa se proteger de um contra-ataque. E aí o time ainda não tá tão ajustado. O Atlético, de maneira geral, é equilibrado no sistema defensivo. Mas quando você erra muito tecnicamente, você vai sofrer. E é interessante isso. Porque o Atlético consegue uma recuperação, Pido, nas duas sequências, tá? Na sequência de três vitórias e na sequência de quatro também. Lá atrás, ainda com o Alto Ori. Mas sem nenhum momento, cara, ter um brilho técnico assim gigantesco. É um Atlético... Por isso que eu ainda desconfio de uma arrancada muito grande, por conta dessa oscilação. Até pela questão técnica. Você pega, cara, Christian não tá passando pelo melhor momento dele. É um jogador muito potencial. Não tô discutindo titularidade, se o cara é bom ou não. Mas não tá jogando tão bem. Se tá dino da mesma maneira. Quem tá jogando melhor dentro desse sistema é o Carlos Eduardo. É meio maluco, mas ele tá sendo muito decisivo. Kaiser muito decisivo. O Atlético tá contando com essas atuações decisivas. O posicionamento do Nicão é uma ideia interessante. E isso tá fazendo a diferença junto com a defesa. É um Atlético muito efetivo no ataque e com uma defesa consistente. Consistente, acho que se for pra resumir, dá pra gente colocar dessa forma. É, e o que é interessante, Guilherme, que essa questão do sistema ofensivo atlético foi, da 16ª, 27ª rodada, o pior ataque do campeonato brasileiro. E teve, tiveram jogos nesse período, por exemplo, se a gente for lembrar, a Copa do Brasil contra o Flamengo, em que o goleiro Hugo foi o grande personagem da partida. A partida contra o Corinthians não vai estar nesse recorte em que o Atlético era o pior ataque, mas também vai se encaixar nisso. Foi muito ali numa atuação individual do goleiro Walter. A Inter, rapaz. Exatamente, Marcelo Lomba, importantíssimo naquele duelo. Agora, os números são razoavelmente bons. Os números que eu digo nesse recorte das três vitórias. São seis gols marcados nesses três jogos, uma média de dois gols por jogo. Só que tem que ir com calma. Não é porque o ataque funcionou, o jogo contra o Vasco ali conseguiu criar até aqui um número razoável de oportunidades, mas a situação do ataque não está 100% resolvida. Está conseguindo ser um pouco mais eficaz, como diria Paulo Autor. E como você está vendo esse jeito do Atlético atacar? Esse posicionamento do Unicão bem próximo ali do Renato Kaiser, bem próximo da Grande Área os dois. Piva, o Atlético está fazendo mais com menos. O Atlético aproveita melhor as suas oportunidades, perdão. Para mim isso está muito claro. Um time que antes com o Dorival Júnior e com o Eduardo Barros era uma equipe que tinha ideias, ideias, atenção, ideias mais ofensivas, mas executava muito mal. Sofria para conseguir de fato atacar os seus adversários. Agora o Atlético ataca menos, mas ele está mais eficiente. O Renato Kaiser, por exemplo, cara, que eu acho um atacante com muitas limitações, muitas limitações técnicas. Mas o cara é atacante de 1x0. Olha os gols que ele tem feito. Ele fez gol naquela vitória contra o Fortaleza, faz gol na vitória contra o Goiás, marcou agora um gol decisivo, um gol contra o Botafogo, que é o gol que sai na frente 1x0. Eu avalio muito atacante também por isso. Não é só o número de gols, mas que tipo de gol que ele faz? O Renato Kaiser tem sido esse cara. Tem sido o atacante do 1x0. Peguei aqui três exemplos, mas eu acho que os seis gols dele foram seis gols decisivos até agora, ou gols importantes. Exceto o primeiro. Foi naquela derrota para o Flamengo, mas ainda assim no momento do jogo teve o seu valor. Mas acredito que os outros cinco foram jogos em que o Atlético saiu com a vitória. Contra o Goiás foi gol dele, o gol da vitória. A Fortaleza, o gol da vitória. Agora com o Botafogo ele fez o 1x0. Então é uma peça aí que o Atlético sofreu muito com contratação nessa temporada. O Carlos Eduardo agora aqui vem dando uma resposta. Mas o Kaiser acredito que vai ser meio que indiscutível, assim como a contratação mais certeira. Ou que conseguiu dar o melhor retorno, o melhor custo-benefício para o Atlético nesse momento. Piva, para não errar sobre essa questão do número do Renato Kaiser, eu abri aqui o gol, para observar os gols que ele fez. Desde o jogo contra o Botafogo, vai. 28ª rodada, gol contra o Botafogo, o Atlético venceu. Na 26ª rodada, ele marca o gol contra o Bragantino, gol de 1x0 também. Depois, contra o Goiás, mais um gol de 1x0. Contra o Fortaleza, gol de 2x1. Daí tem esses dois gols que não foram decisivos porque o Atlético perdeu. Contra a Inter e contra a Flamengo. Então, ele tem, dos seis gols, quatro de vitória. Quatro gols de vitória, cara. Então, isso é interessante. E repito, Renato Kaiser, vamos olhar para a temporada de 2021, lá para julho, é para contratar? Sim, é para contratar. Renato Kaiser é um atacante com as suas limitações. Ele passou tempo sem fazer gol. E quando ele não faz gol, ele joga mal. Então, mas é um cara que tem feito esse tipo de jogo, né? O gol de 1x0, ele é muito representativo porque nesse momento que o Atlético fica muitas vezes mais se defendendo do que atacando, quando tem uma oportunidade, contra o Bragantino foi assim, ele fez. Contra o Botafogo, ele teve duas chances, uma bola na trave e na outra ele guardou. Pensando no clássico atletiba, neste sábado, Renato Kaiser e Nicão, que são as duas referências do sistema ofensivo do Atlético, estão fora. Quais são as melhores alternativas aí para a Paula Autuori? Como o Atlético pode compor esse ataque? Você acredita que vai manter o mesmo desenho, a mesma postura? Pode adaptar, colocando mais jogador de velocidade, voltando àquele time que tinha os pontos abertos? Como que você vê o Autuori? O que você imagina do Autuori fazendo para esse clássico contra o Coritiba? Cara, o Autuori formou o time em torno do Nicão. Algo bem natural, né? O Nicão é... é disparado o melhor jogador do Atlético, mas ele bolou ali um sistema para proteger o Nicão da fase defensiva. O Nicão tem jogado mais centralizado e daí, cara, não precisa acompanhar a lateral pelo lado do campo, não que o Atlético tenha um sistema que o extremo, que o ponta vai até o final, mas gera muito mais desgaste do que na posição que ele está. Porque o que acontece, Piva? Quando o Atlético recupera a bola, e o que acontece, Piva? essa é uma frase que a galera curte. Mas quando o Atlético recupera a bola, normalmente já encontra o Nicão centralizado, né? Então, recupera, joga no contra-ataque. O próprio gol que o Atlético marcou ontem com o Cittadini é uma bola que o Santos pega ela, é uma defesa, é um contra-ataque, né? E o Santos faz uma reposição excelente com as mãos para o Nicão. O Nicão centralizado já gira, já faz a jogada, ela vai para o Kaiser e daí tem o cruzamento e o Cittadini não marca o gol. Então, o Nicão está mais livre para participar desses momentos de contra-ataque. A minha dúvida é se ele vai manter a ideia que ele tem feito para o Nicão para outro jogador. Eu manteria, tá? Mesmo que sem o mesmo potencial de outras peças. Você tem ali poucos jogadores, nenhum com a qualidade do Nicão, com a característica também é difícil, mas eu vejo o Canicim como uma possibilidade interessante. porque os atacantes de lado também, cara, desconfiam de todos em relação a rendimento. Tanto que ele está jogando só com o Carlos Eduardo, mas o Reinaldo é um jogador de potencial, mas oscila, uma questão da idade, ele caiu um pouquinho de rendimento normal, nenhum problema, é uma opção para segundo tempo. Fabinho nunca mais entrou, nunca mais participou dos jogos. Giovani vive um momento ali afastado, não está conseguindo também nem ser relacionado nesse momento. então, eu acho que a ideia pode ser a mesma, de você ter o Atlético com duas linhas de quatro, mas desses jogadores de lado de campo com características diferentes. Um atacante, que é o Carlos Eduardo, e um meia, que é o Cittadini, só que daí você pode ter o Canicim centralizado, ou até inverter isso com o Cittadini, que também pode acontecer. Num ataque, a diferença do Valtteri para o Bissoli, na minha opinião, ela é gigantesca, não é pouca não. O Bissoli é um jogador mais da finalização, mais do último toque, mas o Valtteri o que ele faz contra o Atlético ataque melhor não é pouco. Aí a gente vai discutir a parte física, o quanto que ele pode jogar, ele nem foi relacionado para o jogo contra o Botafogo por uma questão, por uma agenda de treinamento, segundo o Alto Ori, claro, é uma declaração ali pública, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas o Valtteri não foi relacionado, esse é o fato. Em quais condições que ele vai retornar? Há algum problema físico? Não há nenhum problema físico? Acho que essa é uma outra discussão. Na teoria, Valtteri sempre e na frente de todos os atacantes do Atlético, mas eu estou tratando de teoria, porque o Valtteri é um cara que fisicamente fica devendo, e está devendo, claramente, é um cara que está fora de fora. E nesse cenário, Guilherme, do time protegendo o Unicão, o time jogando em função do Unicão, quem acaba fazendo o trabalho sujo muitas vezes é o Carlos Eduardo, ele que faz aí esse vai e volta a gente acompanhar os adversários. A ausência do Unicão e do Kaiser, ainda nessa tecla, abre possibilidade para a gente ter um Carlos Eduardo mais próximo da área, com mais liberdade, ou o fato dele estar vivendo o melhor momento dele fazendo esse papel não é muito recomendável mexer, porque o próprio Canezinho, o melhor jogo que o Canezinho tem com a camisa do Atlético é contra o Atlético Mineiro, atuando ali bem aberto pelo lado direito no meio de campo. Será que se entrar o Canezinho, o Carlos Eduardo pode ter mais liberdade de ficar mais perto da grande área, ou será que o Canezinho é esse cara mesmo para fazer mais esse papel do Unicão? Será que pode ter algum tipo de adaptação no time? Eu acho que a adaptação ela pode passar por Cittadini e Canezinho. O Canezinho joga aberto por um lado, por exemplo, o Canezinho joga aberto pela direita, Cittadini centralizado, e o Carlos Eduardo joga como extremo pelo lado esquerdo. Não acho que o Autuori vai formar uma dupla de ataque, Carlos Eduardo jogando mais à frente. O Carlos Eduardo tem sido muito importante, ele é bem limitado tecnicamente, mais ou menos a conversa que a gente estava falando do Renato Kaiser, mas para a velocidade, no momento que o Atlético tem a possibilidade de jogar no espaço, ali ele vai bem. Ele não pode fazer um jogo mais elaborado, de combinação, de tabela curta, que o cara precisa de domínio e passe rápido, ele precisa de técnica. Não é isso que ele vai fazer, ele vai correr. E aí, quando o Atlético tem essa possibilidade de correr no espaço, o Carlos Eduardo é útil. Então, acho que ele não vai mudar esse sistema, esse posicionamento do Carlos Eduardo não vai mexer. a minha dúvida mesmo é se ele vai entregar para outro jogador a função do Nicão tendo outro meia junto com esse cara. E aí, é isso que a gente está discutindo aqui. Será que vai um Reinaldo? Será que vai um Canizinho? Eu acho que está mais para Canizinho pelo fato do time ter encontrado uma fórmula de jogar, mesmo que seja com um jogador tão especial como é o Nicão. E Guilherme, é claro, todo clássico Atletiba mexe ali com os dois lados da cidade, o lado rubro-negro, o lado alviverde, ninguém gosta de perder. O favoritismo do Atlético nesse momento é meio claro, enquanto o Curitiba vive um momento ali que vai ser estreia do novo treinador, mudança no clube, mudança de direção, o time na lanterna do Campeonato Brasileiro com dois pontos conquistados apenas no segundo turno, o Atlético vem nessa recuperação. É claro que para o Atlético para esse sonho de G7 e até para o G8 uma derrota no clássico pode ser crucial, pode atrapalhar todos os planos, mas eu pelo menos acredito que a maior responsabilidade está com o Curitiba. Como que você vê esse clássico? Qual que é o cenário que você vê e para o lado atleticano da coisa? Sim, a maior responsabilidade é do Curitiba, porque esse atletiba pode servir como um consolo contra todos os vexames da temporada. Não salva a temporada, vamos explicar, desenhar para a galera, para deixar claro, para a galera não interpretar errado. Pode evitar um vexame a mais, perder o Atletiba nesse momento seria só uma parte da coleção de vexames. O Atlético é favorito, mas para a torcida do Curitiba é mais um ingrediente de humilhação diante de tudo que está acontecendo, ainda mais no jogo no Couto Pereira, você já citou os clássicos recentes, o Atlético venceu os dois estadual da maneira que venceu ainda o tricampeonato dentro do Couto Pereira. Mas, cara, é mais para o Curitiba, mas é pesado para o Atlético, é pesado, porque esse é o momento da maior diferença entre clubes, não de time, mas talvez seja a maior diferença entre os clubes no momento que o Atlético está em alta, com o Atlético em alta é a maior diferença entre o Atlético e o Curitiba. Com o Curitiba em alta a gente vai ter que voltar para os anos 70 numa outra realidade que o Curitiba foi muito dominante no que era importante, que era o campeonato estadual especialmente. Mas com o Atlético em alta é a maior diferença e a torcida do Atlético não aceitaria uma derrota assim, ah, não, beleza, perdeu, mas o Curitiba está rebaixado. Eu concordo que a pressão maior é do Curitiba, mas para o Atlético a pressão é grande também. Não torna o Atlético no Atlético um time mais blasé sem algum compromisso com o resultado. Tem essa questão do G8 que também pesa e mesmo que o Atlético fosse só o 12º ali, que não tivesse nenhuma possibilidade de libertadores, nada, nada, nada. E só o Atlético para jogar já seria pesado por conta dessa diferença. que a torcida enxerga essa diferença e vai lidar mal com uma derrota. Obviamente, qualquer Atlético que você sai derrotado já é difícil e para o torcedor nesse caso, acho que ele teria dificuldades para aceitar perder para o Curitiba nesse momento. Ainda mais podendo, digamos assim, aumentar o vexame do que é a campanha do Coxa. Porque, cara, se a gente já está falando de um Curitiba rebaixado, se perder o Atlético então, o rebaixamento seria quase matemático, claro, faltaria 27 pontos, mas é um rebaixamento que não tem mais nenhuma discussão, ninguém teria nenhuma tese, porque o Atlético ainda sugere aquela tese de vencer o Atlético e pode representar uma recuperação, dar moral, transformar o clube. Nesse caso, acabaria inclusive com isso. Então, eu vejo ingredientes de pressão para o Atlético também, pressão significativa e o favoritismo também é uma pressão. O favoritismo aumenta a pressão no caso do Flacão. É, o Atlético busca a quarta vitória seguida em clássico Atletiba, igualaria ali a marca 2005, 2006, sendo que 2006 foi numa Copa 100 anos, um torneio ali com times alternativos, mas como tinha a súmula, entrar para a história ali com uma quarta vitória seguida do Atlético. Contando times principais, teria que voltar para a década de 40 a 50. Foi entre 48 e 50 que o Atlético atingiu essa marca de quatro vitórias seguidas contra o Curitiba. Na ocasião, conseguiu cinco maiores, maiores sequências de vitórias do Atlético no Clássico. Teve outra também entre 38 e 40. Então, mostra um pouco o tamanho que representaria para o Atlético também essa supremacia no Clássico Atletiba. Você concorda com a gente? Como que você vê esse Clássico Atletiba? O que você espera do Clássico Atletiba? Não colocaria Canezinho? Colocaria quem na vaga do Nicão? Iria de Walter ou Bissoli? Carlos Eduardo centralizado? Como que você pensa o Furacão nesse Clássico Atletiba? Dá para chegar na Libertadores? Participe com a gente, comente, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, sempre vai colaborar muito com a gente, a gente conta sempre com a participação de todos vocês. Valeu, Guilherme. Valeu, Piva. E antes que comece a encormentagem, cara, mas só falaram do Atlético. Esse era um vídeo específico sobre o Atlético, na do Coritiba. Tem um vídeo já disponível no canal falando sobre Gustavo Murinigo e já nesse clima de clássico também. Torcedores, calma, relaxem. Tem para todo mundo. Valeu, esse canal de olho no jogo, esse vídeo específico do Furacão. Tchau, Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Obrigado.